TV A Lenha, a apresentação Chimite Como vão, amigos turistas? Acho que isto prova que em algumas áreas o avião não pode nunca substituir o trem. O cavaleiro que me amarrou aqui foi muito inteligente. Para evitar que a trepidação da estrada de ferro prejudicasse a minha coluna, ele me colocou no alto. E no caso de eu desejar ler um pouco, ele me deixou o horário de todos os trens. Eu achei isso muito útil. O meu agressor era um executivo da estrada de ferro que se aborreceu com alguns comentários meus sobre o atraso dos trens. Só que eu ri por último, porque vi um recado no fim da página, dizendo que o trem que deveria me pegar só funciona no dia da parada nacional. E também, às vezes, no dia do trabalho, quando não chove. O próximo trem só vai passar daqui a 30 minutos. E isso vai nos dar o tempo exato para assistirmos ao episódio de meia hora. Agora, em relação ao tema do programa de hoje, devo avisar que antes de verem os cenários agradáveis, nós primeiro vamos assistir a uma dessas mensagens motivadoras. Os limites de um homem. O que é o jornal, senhor? Olha o jornal, quem quer o jornal? Olha aí o jornal. Parte! Versão brasileira, Herbert Richards. Prontinho, senhor, quer mais alguma coisa? Não, não, obrigado. Vocês devem estar pensando que eu estou desesperado, mas eu não estou. Tenho certeza de que a estrada de ferro não vai permitir que um homem fique deitado aqui indefinidamente. Para falar a verdade, alguns trabalhadores que passaram por aqui me garantiram que o trem vai chegar em alguns segundos. Olha aí está ele. Se não quiserem olhar, virem o rosto.